Mais um vídeo aqui do Posso Te Conhecer, quadro esse, que é antigo, mas estamos votando agora no canal. Hoje eu tô aqui com ele, sucesso, fenômeno, chegou estourado agora. Jeff Seixas com vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite pra quem tá assistindo a gente aí. Meu parceiro Lela Araújo, hein? O melhor canal do estado. É isso aí, vamo nessa. Ô, 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 Jeff, você é natural daqui do Lagarto? Já sei aqui mesmo, natural daqui do Lagarto. Certo. E aí, você já trabalhou em outra coisa, já fez alguma outra coisa ou sempre foi artista? Não, artista só deu tempo pra cá. Ainda hoje trabalho. Trabalho, você trabalha com o quê? Trabalho com granito. Com granito. E tem quanto tempo que você tá na carreira? Rapaz, não tem menos de um ano, não. Tem menos de um ano, não. Mas já deu pra você chegar com força, porque eu vejo aí que tá estourado, né, velho? Graças a Deus, Deus no comando, né, botar Deus na frente. É isso aí. Você tá com parceria com o Marro, né? Quem é o empresário que tá dando a força? Empresário é Deus, primeiramente. Segundo, eu e o Marro. Que massa, que massa. É isso aí. Você gosta de morar no Lagarto, brother? Gosta daqui, capitão? Rapaz, gosto. Gosto. Nasci e me criei aqui mesmo. Pra mim é o melhor lugar, né? É isso aí. Não tem outro igual. É isso aí. Você estudou onde aqui, em Lagarto? Rapaz, aqui em Lagarto. Eu estudei no Silvio Romero. É. No Silvio Romero, no povoado sobrado. É. Esses mesmos aí. No Laudelino. Eu tenho que Laudelino também. Que macho. É. E por aqui mesmo. E de onde foi que veio essa veia artística aí? Você tem familiar? Como foi que surgiu essa ideia? Rapaz, desde pequeno, meus primos já tocavam em banda. Aí sempre eu ia pra casa deles lá, né? Eles ficavam ensaiando esses negócios. Aí eu menorzinho todo, não é querendo. Sim. Aí sempre tinha vontade. Eu tocava uma coisa, tocava outra. Tinha tempo que tinha apresentação no colângio. Eu fazia até uma lata lá, que começava a batucar. Chegava em casa, me encargo tudo enxado. É. Você já foi percussionista, baterista ou você só cantou? Não. Eu só batucava. A verdade é, só batucava. Arriscava. Só brincava, é. É. Aí depois, sempre tive a vontade de querer cantar, mas não tinha coragem. Sim. Aí foi quando eu criei uma coragem, aí inventei de fazer uma banda de pagode. Hum. Porque quebrei a cabeça. É. Como era o nome da banda? Swig do Jeff. Swig do Jeff. Não durou muito tempo, não. Certo. Mas Deus sabe o que faz. É, Deus sabe o que faz. E hoje tá dando certo, né, brother? Qual é o estilo de música que você canta, brother? Hoje, hoje eu sou diferenciado, toco de tudo. Então, você é eclérito, né? Eu toco de tudo. Tô ligado. É isso aí. O que é que você mais se incomoda aqui no Lagarto? Uma coisa que mais te incomoda aqui na cidade? Rapaz, aqui na cidade é... Tem muita polêmica, né, rapaz? Fazendo pra você agora. Isso é. Tem muitas coisas. Uma coisa que eu não me alegro muito é porque muitos empresários aqui não dão oportunidade e a gente quer da terra. O artista da terra. Você acha que ele é meio carente disso, né? Também. Não é tanto por mim. Mas tem muitas pessoas boas aqui na região e preferem trazer pessoas por fora. E sair querendo ou não bate uma tristeza, né? Porque pra gente que sonha com isso, a gente primeiramente pensa que o quê? Onde a gente mora, esse negócio, o pessoal vai abraçar. Mas é como os primeiros que viram as costas. Que viram as costas. Quando a gente vai e toca num lugar fora, as pessoas de lá me abraçam. Tem como é. É diferente. É diferente. É um negócio... E também pensar em o quê? Em as pessoas humildes, né? Sim. Que necessitam. Muita gente aí tem essas condições. Não pensa nas pessoas que não têm. Querem ser maior. Tem como é. O possível. Pra mim isso não volta. Mas é o Jeff aí, tudo cheio de atitude, brother, viu? Agora, ao contrário, o que é que você mais gosta aqui da cidade de Lagarde? Rapaz, ai você me pegou. São várias coisas, né? Eu não tenho nem o que criticar, porque nasci, me criei aqui. Certo. Pra mim, o que acontece aqui, tá maravilhoso. É, isso aí. Com a fama agora, a fama chegando devagar, você sendo figura pública. A azaração rola muito, dá pra ficar. Você é casado, solteiro? Sou casado. Ah, então já é meio proibido. Mas rola a azaraçãozinha, né, galera? Rola, mas... Se comporta, Deus sabe o que faz. Deus... É isso aí, senão a polícia pega. Hoje você tá com que idade, brother? Pastor, com 23 e meio. É. Você já tem noção de qual o sentido da vida, velho? Rapaz, pra mim o meu sentido da vida é correr atrás do meu sonho e criar minhas filhas. Você é pai de quantas filhas? Tenho uma de 4 anos e tá nascendo outra. Rapaz, fala, não, que quem tá acompanhando minha vida aí já sabe que eu sou pai de um menino de 3 meses e eu acho que não tem coisa melhor no mundo, velho. Quando você vê o sorriso dele, você esquece de várias coisas do mundo, faz ter um ritmo diferente a batida, né, velho? E hoje em dia minha filha cantar comigo? Minha primeira foi, né? Poxa, que massa. Quando eu levo ela pro show, se for possível, eu deixo o microfone com ela. É isso aí. Ô, brother, você se arrepende de algo que você já fez? Rapaz, e algo que eu fiz, pra lembrar agora, não. Agora eu me arrependo de não ter pensado nisso antes e ter começado a estudar, porque até pra entrar nisso você tem que ter um estufo. Na música, né? É isso aí, mas... Mas hoje você tá estudando, praticando? Rapaz, tô devagarzinho, mas tô. O tempo é curto, mas eu boto o Deus na frente, deixo ele guiar, porque se for de acontecer... É isso aí, meu irmão. Política de Lagarto, você tem lado aqui, porque aqui é como eu falo, que parece que é torcida organizada, não é democracia. Você tem lado aqui da política? Rapaz, questão de política pra mim não rola, não. Não sou muito chegado, não, porque eu vejo tanta coisa errada e é melhor nem você... Não tem nenhum lado que você possa apoiar, porque todo mundo tá com uma árvore suja. O meu lado é pra quem faz o bem, que olha pra um ser humano que necessita de verdade. Esse é o meu lado. Agora, pra quem não olha pra ninguém, eu também se faço que esse cara não existe. Você tem religião? Você segue alguma religião? Rapaz, segui, não tô seguindo não, tô meio afastado, mas sempre tô pedindo a Deus. Eu frequentava a igreja evangélica, aí certas coisas me aconteceram, aí me fez afastar um pouco, mas eu prefiro seguir o Deus, dentro de casa mesmo, sempre de boa, conversando com Ele. Você acha que não precisa ter igreja pra você crer, né? É isso aí, não precisa acertar as igrejas não, entendendo que você, a igreja já é você. Certo. Você que sentou, conversou com Deus, te abastou já. Já é. O que importa é você e Ele, não é igreja nenhuma. Bacana. Nessa sua trajetória aí curta, mas você tá tocando em vários lugares aqui na cidade, cidades aqui vizinhas. Alguma coisa inusitada que você viu em um show, numa viagem assim, pra contar pra gente? Rapaz, inusitada foi que a gente foi tocar em Rio Grande do Sul. Aí, a gente já saiu daqui atrasado, já nas carreiras, e de repente, quando chegou ali na peste da pedeira, o carro quebrou a correia, rapaz, eu fiquei atitude, eu disse, e agora? Naquele vão, ninguém via nada, e o telefone não funcionava, e ligava pra um, ligava pra outro. E o pessoal lá na frente esperando? O pessoal esperando, o pessoal esperando. Sempre acontece essas coisas, né? Aí, já vinha o quê? A pessoa se estressa. Já vinha logo no meu pensamento. Se eu quero isso pra minha vida, eu tenho que aceitar. Vai acontecer de qualquer jeito. Os desafios, né? Sempre acontece. Verdade. Você tem medo da morte, é? Rapaz, se eu disser a você que eu tenho... Todo mundo tem, né? Eu tenho, porque, querendo ou não, eu penso logo assim, você luta o tempo todo pra conseguir o que você quer, tem sua família, sua vida, essas coisas, e de repente você morre. O que você fez, basicamente... Deixou tudo aí. Não adiantou em nada. Será que já se acostumou? Como é que tá o seu coração? Sozinho, sem mim, e se tiver igual ao meu, que dó. Daqui o mundo, o nosso bem resulta de caro. Em toda profissão vem críticas construtivas, destrutivas, mas como é que você lida com as críticas? Mas, eu prefiro que pode me criticar. Se for possível, pode vir em minha frente e criticar, porque as críticas fazem a pessoa crescer. Pra mim, as críticas são isso. Por exemplo, você vai o quê? Você vai evoluir. Já me criticaram muito, e hoje eu agradeço. Muito obrigado pelas críticas. Pode criticar. Se uma pessoa chegar pra mim e dizer, rapaz, você tá bom. Só por causa daquele bom, eu vou continuar naquilo aí. Pra mim, eu quero sair disso aqui pra isso aqui. Isso aqui pra isso, não daqui pra aqui. É isso aí. As críticas pra mim são muito importantes. Você consegue reverter em positividade, né? É isso aí. E absorver o melhor da crítica. Pode criticar. Ninguém é perfeito, mano. Esse aqui foi o Jeff Seixas. Você acabou de assistir alguns vídeos dele. Tá estourado aqui na região do Sergipe. Pra você entrar em contato com ele. Você vai nesse Instagram dele aqui, ó. E você vai curtir um dos melhores shows de Lagarto Sergipe. Muito obrigado, brother, pela entrevista. Obrigado, Lela Araújo. Tamo junto. Na hora, pai. A luta é grande, mas a vitória é certa. É isso aí. Quando precisar do canal, tamo junto pra divulgar, viu, pai? Beleza? Lela Araújo, hein? É isso aí. É isso aí. Valeu, irmão. Até o próximo vídeo. Curta-se, compartilhe. Vamos lá. Ótica Look. Olha certo com qualidade. Caetano Veículos. Vizinho Aldetran da cidade de Lagarto, Sergipe. Venha comprar seu veículo novo, semi-novo, na Caetano Veículos. Made Dog e Vodica, Cris Coffee. Tony Import Cell. Os melhores acessórios. Qualquer coisa que você precisar para o seu celular na cidade de Lagarto, Sergipe, você vai encontrar em Tony Import Cell. E agora com vendas de celulares novos e semi-novas. Tá pensando em beber aquela cerveja gelada? Você vai ligar para a .cer distribuidora de bebidas lá no Santo Otônio. Entregamos para Lagarto toda. Fale com meu amigo Romualdo.